Boa noite pessoal, aqui é seu amigo Robert, né? Olha aí qual é a tendência na realidade do galismo Internacional, hein? O repúdio à atividade galística Tá se dando em todos os países Com a modificação da lei aqui O aumento de pena de 1 pra 4 anos Certo? Em caso de reincidência Vai terminar acontecendo isso E vocês ainda reclamam da polícia ambiental, né? E do Ibama Que não levou até hoje ninguém assim ao gemado Mas em outros países não tem essa brincadeira não O Estado não vai se desmoralizar Por causa de galista Então, olha aí, não espernei não A algema pegou Tá cheio de gente algemada aí Por tudo que é canto, cheirando o chão Certo? Aqui no Brasil vocês deveriam repensar essa situação Certo? Porque a lei existe A atividade é considerada inconstitucional E vocês não deveriam ir de encontro ao Estado Porque o Estado não se desmoralizará Por causa de galista, né? Então, vamos repensar esse negócio, viu? Então, um abraço pra vocês Quem gostar, deixa um like aí, né? E vamos repensar esse galismo